Olá pessoal, só ver que está tudo funcionando aqui o setup, se por acaso eu pular aqui na frente do slide vocês, enfim, sinalizem aí, me ajudem a vir para a posição correta. E é isso, vamos lá, vamos começar, tudo aparentemente funcionando com o meu projetor. E primeiro eu queria dizer que é um privilégio, eu estou muito feliz em estar aqui, em ter essa oportunidade de estar fazendo a abertura desse evento, que é muito especial. Eu admiro muito o trabalho que a Campus vem fazendo ao longo de 10 anos, então essa consistência de não um ano, dois, não, são 10 anos de trabalho. Então isso é admirável, isso é se tirar o chapéu. Meu objetivo como Tropical é conseguir ter essa resiliência, sabe, de conseguir fazer algo, não só que seja legal um ano, mas que perdure. Então, pessoal, muito obrigado a Campus, muito obrigado por todo esse trabalho que é tão importante para a comunidade. É o maior desafio, tá, é a preocupação da Rails Foundation, como a gente atrai novos desenvolvedores para a comunidade Ruby on Rails. E a Campus, há 10 anos, tem feito isso. Pessoal, antes de tudo aqui, eu estou numa campanha aqui, brincadeira, só queria divulgar aqui o canal do WhatsApp do Ruby Brasil. A gente está aí caminhando para chegar a mil membros. É uma comunidade nova, relativamente um ano. Eu criei como alternativa o Telegram, que, pô, é muito legal, mas, particularmente, eu sou aquele brasileiro médio, né, que não é muito de Telegram, que é mais do WhatsApp. Então, eu acabava não engajando tanto. Então, muita gente acabou entrando na comunidade. Talvez parte de vocês já estejam lá, mas, enfim, quem quer ter esse novo canal de comunicação está super convidado para se juntar aqui a gente. Boa, pessoal, e eu vou falar um pouco de história, tanto a história do Ruby, mas também a história da humanidade. Quem aí gostava de história do Brasil, levanta a mão. Obrigado, estou vendo que minha palestra vai ser um sucesso. E história antiga, história da, não história do Brasil, mas história, enfim, das civilizações. Mais gente ou só piora? Eu acho que, enfim, é isso aí. Vamos lá, né? Bem, falar para vocês que todas as imagens que estou usando foram geradas no chat GPT. Então, se vocês estiverem tentando ler e, enfim, perceberem que tem uns erros de grafia, vocês não estão tendo um derrame. Na verdade, é o próprio GPT que está alucinando e gerando, enfim, esses erros. Mas é isso aí. A nossa história começa na Idade Antiga. E aí, a gente aprendeu lá no colégio que a Idade Antiga é marcada pelo surgimento da democracia lá em Atenas. Então, foi um período de filosofia, com Platão, Aristóteles. Foi um período de ciência, a matemática, a geografia, a geometria, a artes. Foi desenvolvida e surgiu muito nessa época. Foi um período que foram surgindo as polis, as cidades, Atenas, Esparta, Delfos e tantas outras cidades da Antiguidade. Então, foi um período muito importante para a civilização, muito importante para a história da humanidade. Talvez, talvez não, certamente a civilização grega foi uma das civilizações mais influentes para a nossa sociedade ocidental. Até o dia de hoje, a gente traz todos esses conceitos que vieram lá da Idade Antiga. E por que Sidão está falando aqui de Grécia? Justamente porque eu quero fazer um paralelo ao nosso bom e velho Rubion Reus. Que, assim como a humanidade, eu, Sidão, resolvi dividir a história do Reus em períodos históricos de forma totalmente arbitrária. Provavelmente vocês não vão concordar comigo, mas essa é a minha leitura, essa é a minha visão. Foi assim que eu decidi dividir a história do Reus. E, assim como a história da humanidade, a gente, enfim, começa aí na Idade Antiga. E a Idade Antiga do Reus vai do Reus 1 ao Reus 4. E foi nela que foram surgindo vários dos conceitos que, até hoje, influenciam não só o nosso ecossistema Reus, mas praticamente todas as outras linguagens de programação que se aventuram pela web. Então, foi nessa época que a gente teve o conceito do Convention Over Configuration, que foi revolucionário. Muita gente, nessa época, se traumatizou programando em Java, passando horas e horas configurando o seu projeto antes de começar. Foi nessa época que o MVC realmente veio se popularizar, foi, enfim, mais e mais trazido à tona. O Active Record, que revolucionou. Você não precisava mais estar lá escrevendo seus SQLs na mão, que era tão difícil de dar manutenção, de evoluir. Então, a migração de dados, que é impressionante hoje, nos dias atuais, tem muito sistema que está tão fragmentado que o pessoal precisa de uma solução separada à parte para rodar as migrações. O pessoal está tirando dos próprios frameworks web e delegando a serviço terceiro pelo nível de complexidade que, muitas vezes, a gente chegou. Mas, esse problema, o Rails resolveu, lá atrás, introduzindo migrations, REST, scaffold, que, enfim, possibilitou o DH vir aqui no Brasil e fazer um blog de 15 minutos e impressionar todo o mundo com a produtividade e a velocidade do Rails. E, uma das coisas que, para mim, são muito importantes, que é muito único dentro desse período antigo do Rails, que foi essa cultura de testes, de se pregar o BDD, se pregar o TDD, se pregar a importância dos testes. E é interessante como que nossa comunidade está enraigada isso dentro da gente. Quanto que a gente gosta de fazer teste, ou, pelo menos, faz. Pode não gostar, mas a gente faz, diferente de várias outras comunidades que ainda têm, talvez, um receio ou não estão tão enraigados. Então, esses conceitos, esses paradigmas, essas técnicas, essas possibilidades, vieram lá da idade antiga do Rails e continuam muito influentes. Tão influente que, praticamente, toda linguagem passou a ter seu próprio framework Rails-like. E, assim como acontece lá com Atenas, que hoje a gente vive numa democracia, mas, por muitas vezes, a gente não lembra que isso surgiu lá em Atenas, lá na Idade Antiga, muitas vezes a gente tem esses conceitos que foram introduzidos pelo Rails, que foram popularizados pelo Rails, que a gente usa nos nossos frameworks, mas que a gente não lembra mais de onde é que eles surgiram. Então, começou a você ter, em várias linguagens web, os frameworks Rails-like, a ponto do David ficar puto e dizer, pô, vou botar um trademark aqui que eu não quero ninguém mais usando, o não sei o que, Rail on Rails e tal coisa on Rails. Então, segundo ele, veio daí essa, enfim, o trademark, essa limitação. E foi nessa época também, pessoal, que surgiram várias empresas, empresas aí da antiguidade, enfim, praticamente vocês devem conhecer todos esses logos. Algumas delas não estão mais utilizando o Ruby Rails, eu sei, mas foi nessa época de efervescência que, assim como as polis na Grécia foram surgindo várias cidades, a gente teve as nossas polis, que foram as várias empresas que foram surgindo. E era uma época também muito, de muita, acho que pluralidade, até dentro do próprio Thuring 7 Signals. Thuring 7 Signals não era uma empresa de um produto só, era uma empresa de Hi-Rise, era uma empresa de Basecamp, era uma empresa de Campfire, e até era uma empresa de um produto chamado Buildpack, que eu nunca tinha ouvido falar, mas Backpack, que eu nunca tinha ouvido falar, mas, enfim, esse fato eu vou retomar ele, vocês vão entender melhor mais para frente. E o Brasil não ficou de fora. Aqui no Brasil a gente teve diversas empresas que foram criadas nessa primeira onda do Rails, e várias empresas aí vocês conhecem, outras vocês não conhecem, como a minha empresa aqui, Eventique, que eu criei nessa época, foi minha primeira empresa. Tempos depois a gente acabou sendo adquirido pela Simpla, mas foi na Eventique, que era uma empresa de eventos, que eu tive a oportunidade de começar a frequentar várias comunidades, vários eventos e tomar gosto por eventos de tecnologia. Então, eu fui para a front-in em vários estados que vocês nem imaginam, BrasilJS, eu ia todos os anos, super recomendo. Então, essa era uma época de empresas, empresas sendo criadas com Ruby Rails no Brasil. E o que aconteceu? Chegou a Idade Média. E, se vocês lembram lá do livro de história de vocês, a Idade Média foi caracterizada pelo quê? Pela influência da igreja. A igreja passou a fazer cada vez mais parte da vida das pessoas. E, com a igreja, vieram basicamente o surgimento, a criação de vários dogmas. A gente passou a acreditar em determinadas verdades, muito pelo costume, pela repetição. Pô, isso é a verdade e ninguém pode questionar essa verdade. Então, foi isso que aconteceu na história da humanidade. E aconteceram várias outras coisas, como foi um período fértil em termos de criação de universidade, em termos de inovação na agricultura, florescimento do comércio. Mas essa transição para a Idade Média se deu através de um evento muito importante, que foi a tomada de Constantinopla. Foi quando os turcos foram lá e derrubaram Constantinopla. Esse é o marco de estamos na Idade Média. E qual foi a queda de Constantinopla no Rails? O que é que fez a nossa comunidade entrar na Idade Média? Foi justamente a tomada do front-end pelos frameworks JavaScript, pelo ecossistema Node.js. Então, a gente ter perdido, entre aspas, essa importante ferramenta no nosso desenvolvimento, é o que eu marco aqui, novamente, de forma totalmente arbitrária, da minha cabeça, a Idade Média do Rails. E essa Idade Média do Rails se estendeu por duas gerações de frameworks. Ela foi a versão do Rails 5 e a versão do Rails 6. E a gente teve aí a popularização. Eu praticamente usei todos esses frameworks. Comecei lá com o Angular, talvez muitos de vocês tenham usado. usei React, não usei Vue, mas, enfim, escuto o pessoal falar muito bem. E também aconteceu outro fator muito importante aqui na Idade Média. O Transciven Signals virou Basecamp. E o que isso significa? Eles jogaram fora, desligaram todos os outros produtos deles, disseram, pô, não tem mais graça, eu quero ser uma empresa de um dogma só, eu quero ser uma empresa de uma cultura só, eu quero ser uma empresa de um produto só. Então, eles mudaram de nome para refletir essa mudança e passaram a virar Basecamp. Mas o que apareceu de legal nessa Idade Média do desenvolvimento web? A gente começou a ter acesso a interfaces cada vez mais rápidas. A gente se acostumou, na verdade, a não aceitar mais aquela requisição que vai lá no back-end e demora um segundo e volta com a mensagem de erro. A gente passou a demandar validação no nosso client-side. Se você não preencheu esse campo de formulário, você não precisa mandar isso para o back-end. O client instantaneamente vai te dar essa resposta. A gente passou a querer e se acostumar com transições de telas mais suaves, com animaçãozinha, com a firulinha lá e tal, que são legais, são bem atrativas. A gente começou a ter acesso ao futuro do JS com BabelJS. A gente conseguiu escrever, se libertar lá do jQuery da vida ou dos vários condicionais para tratar Internet Explorer ou Google Chrome, ou o que quer que seja, porque a gente tinha o Babel lá traduzindo isso para fazer funcionar em qualquer ambiente de desenvolvimento. Então, dentro do CSS, a gente teve outras inovações, talvez até polêmicas. Eu sou do time T-Wind, eu adoro o T-Wind, eu sei que muita gente odeia e que, enfim, está olhando de cara feia aqui para mim, mas eu tenho que admitir, eu sou o T-Wind, eu adoro o T-Wind e isso foi algo que veio na Idade Média do nosso sistema web. Outra coisa que também, para mim, é muito importante, que eu adoro e a gente teve também nesse mesmo período, foi passar a enxergar o front-end como componentes. Não mais como IRB, não mais como partials, eu sei que isso, às vezes, é doloroso pensar nisso, mas como componentes, componentes que podem ser reutilizados, componentes que são testados de forma isolada, componentes que fazem parte de um design system. Então, isso foi outra grande revolução que a gente teve. Além disso, além disso, não. Por conta de todos esses avanços, a gente também perdeu em muitas coisas. Eu lembro que, como eu comecei meu primeiro projeto em React, que eu botei meu Rails para servir só como API, estava lá, como é que eu faço a estrutura de pastas do React? Até hoje, eu não descobri. Se alguém por aí sabe e está escondendo isso muito bem, por favor, divulgue. porque, até hoje, eu não sei como faz isso. Não tem a padronização dentro do front-end. As convenções são fraquíssimas. Não existe tanto a cultura de teste. Eu sei que tem teste. Eu escrevia teste para os meus componentes, mas, não sei, pelo menos o contato que eu tive, principalmente em processos de contratação. as pessoas chegavam na minha empresa e elas falavam a gente testa o back-end, mas o front, não precisa testar. Para que testar o front? O que importa é o back-end. Então, eu me deparei muito com isso. Eu não sei se vocês tiveram a mesma experiência. E outra coisa, outro desafio muito grande é que você passa a ter que gerir estado no back-end e no front-end. E, pelo menos para mim, isso é, enfim, um inferno. A gente precisa, necessariamente, agora, de um API, seja um API REST ou um API GraphQL. Eu já testei os dois flavors. Eu prefiro o flavor do GraphQL, mas, melhor ainda, é não precisar de nenhum nem outro. Então, fragmentação de tecnologia. Tipo, você começa utilizando uma biblioteca de testes. Eu comecei testando usando, sei lá, Enzyme. Aí, depois, veio React Testing Library. Aí, para você criar um projeto novo, era Create React App. Aí, na semana seguinte, era não sei o quê. E, depois, já era outro. E, melhorias muito, muitas vezes, imaginais que fragmentavam todo o seu ambiente de trabalho. Então, a gente acabou perdendo isso. E, cara, se tornou muito mais difícil ser proficiente em back-end e em front-end. Quando eu comecei, era muito mais fácil. mas não tinha Campus Code naquela época. Ainda bem que vocês tinham a Campus para ajudar vocês a serem proficientes no mar de tecnologias que vocês já precisam aprender para se tornar um desenvolvedor full stack, conseguir fazer tudo. Mas, qual é a boa notícia, pessoal? A notícia é que a idade média acabou. Ou, pelo menos, está acabando. muita gente ainda não percebeu que ela chegou ao fim. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Sobre o novo período, a idade moderna, o renascimento da humanidade, o renascimento do Rails. E, na história da humanidade, pessoal, o renascimento é muito engraçado. O renascimento vem como uma forma de resgatar a idade antiga. A gente se volta para os gregos, para Atenas, para Roma, para aquelas sociedades antigas e começa a pensar que tinha muita coisa legal aqui acontecendo, esse tal de democracia, ciência, matemática. Nossa, que ideias legais esses caras da antiga idade tinham. E, não só isso, a gente começou a olhar para o ser humano no centro, empoderar o ser humano, dizendo que o indivíduo sozinho consegue, enfim, tomar decisões, ele consegue fazer muita coisa. Então, foi um período em que a ciência começou a questionar os dogmas e muita gente foi queimada por isso. E eu acho que está acontecendo algo parecido. do, por favor, pessoal, não façam o mesmo comigo. Mas é isso, foi uma época que abriu o iluminismo, abriu, puxou o progresso, provocou a humanidade em relação aos dogmas dela. E o que é que eu quero que vocês saibam daqui, se for uma coisa para vocês lembrarem dessa minha palestra, é desse próximo slide, que é o renascimento do Rails está aqui. O renascimento do Rails começou, pessoal. O DHH está, enfim, de braços abertos falando desse renascimento. E vamos entender como que... Opa! É isso aí. Acho que, está vendo aí que a Idade Média não deixa as coisas renascerem. Vocês viram aí, né? E como que se deu esse renascimento? Ele vem muito de uma volta, de uma volta às premissas, de uma volta à origem do Rails. E uma parte da doutrina do Rails que foi escrita há muito tempo, ela vessa sobre simplicidade. Ela fala que o Rails é um framework que está sempre progredindo. Como o João falou, né? Tipo, tem vários frameworks que estão aí, que foram criados há 20, 30 anos atrás, mas que parece que ficaram parados no tempo. Por que isso não acontece com o Rails? Porque o Rails prioriza o progresso. Se ele tiver que escolher entre estabilidade e progresso, progresso. Vai quebrar seu código, vai quebrar tudo. Mas, por muitas vezes, a gente precisa passar por cenários de complexidade. E, toda vez que o David fala sobre isso, ele fala do Webpacker. Quando ele adicionou o Webpacker dentro do framework, foi um momento que ele precisou estender uma ponte. Precisou de uma complexidade para fazer essa transição. Mas, o que o Rails tem, diferente de vários outros frameworks, de vários outros ambientes de desenvolvimento, é que a gente não para quando a gente simplesmente consegue progredir. Não progressa a qualquer custo. o destino tem que ser a simplicidade. Enquanto a gente não chegou no mindset, no modelo simples, o progresso não foi suficiente. A gente precisa chegar lá. E isso é muito importante para o Rails. Outra grande importância para o framework Rails é que, diferente de, sei lá, um React da vida que foi criado dentro do Facebook para resolver problemas que o Facebook tinha, problemas de uma escala muito grande, o Rails é pensado para ser tão simples, ser tão palatável que ele vai trazer o ser humano indivíduo, o desenvolvedor one-person framework vai ser capaz de criar aplicações web de alta qualidade praticamente sozinho. E outra coisa muito interessante que aconteceu e é engraçado, esse insight, essa perspectiva não partiu de mim, foi nas conversas com o pessoal durante a última Rails World que acabou de acontecer, a gente se debatendo, nossa, por que está acontecendo tudo isso? Na verdade, foi com a conversa com o Stephen, conhecido como Ask Light Jesus, o cara que está trazendo o Ask Light para dentro da comunidade Rails, ele que soltou essa deixa, ele disse, cara, aconteceu uma mudança profunda no próprio Basecamp. Basecamp já não existe mais, agora voltou a ser 3.7 Signals. E essa volta, esse aumento de escopo, de novos desafios com a criação do Rails, com a criação do Campfire, com a criação do WriteBook, ela impacta o framework de uma maneira muito importante, que é outra grande característica do Rails. o Rails gosta de adicionar funcionalidades dessa forma, Battle Tested. Então, quando você abre um PR lá no Rails, pessoal, olha que ideia maravilhosa eu tive aqui, eu, enfim, acordei, tive essa ideia durante a noite aqui, e eu adoraria que isso fosse incluído no framework, Rafael França vai dizer para vocês, façam a gema. Façam a gema, bote essa gema para funcionar em vários projetos, teste ela, teste essa sua ideia, porque tem muita ideia que, na teoria, funciona muito bem, mas, na prática, ela não funciona. As pessoas não gostam da ergonomia, as pessoas não gostam de terem que mudar o que elas faziam anteriormente. Então, essa característica do Rails, o Rails pode, o Basecamp, começou a, o 27 Signals, começou a poder exercitar de novo, se deparar com outros tipos de problemas, como o Rei, um cliente de e-mail totalmente feito no back-end, com o Server Sign Handering, que se dizia que era impossível. O DHH fala que ele criou o Rei de birra. A galera dizendo, não, mas Server Sign Handering não funciona para aplicações complexas como o Gmail. Então, ele disse, vou mostrar para vocês que funcionam. E aí, surge o Rei. Aplicações real-time, um chat, o Campfire, que a gente usou na última edição da Tropical. É um chat real-time, feito em Rails. Então, todos esses desafios técnicos que foram surgindo, que foram sendo resolvidos, foram sendo portados para o framework. Assim como o WriteBook, que, graças a Deus, vai vir como alternativa àquele editor de texto do Basecamp, que é a pior coisa que eu já usei na vida. Eu espero que essa gravação não chegue para o DHH. Mas, é horrível. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência péssima. Então, o WriteBook, ele abraçou o Markdown, já está lá, integrado no projeto Open Source, vocês conseguem ver o código, e vai ser lançado como HouseMD, eu acho que é o nome do projeto que vai ser lançado mais para frente. E aí, pessoal, o nosso Rails renascentista, o nosso Rails 7 e 8, ele está vindo aí para quê? Ele vem para quebrar dogmas, ele vem para criar aquelas convicções que foram enraigadas durante a Idade Média, sabe? Aquelas verdades que a gente deixou de questionar, que a gente seguiu no automático e disse, não, isso é verdade, e não se questionava se elas ainda continuavam sendo verdades. E uma analogia muito interessante é que tem duas coisas que são extremamente difíceis em linguagem de programação. A primeira delas é dar nome ao nosso código, às nossas variáveis, às nossas classes, enfim, praticamente, é um desafio que, enfim, é muito difícil ter um chat GPT agora para ajudar, mas a segunda coisa que talvez seja mais difícil é inspirar cash, são inspiração de cash, você tratar quando uma cash deve ou não ser inspirada. Mas, mais difícil do que isso tudo é a gente inspirar ideias, convicções que a gente tem na nossa cabeça, verdades que a gente acredita e que, por um tempo, elas eram verdades, mas, hoje, pela evolução, por qualquer mudança no ambiente, elas não são mais verdades. Então, o ser humano tem uma dificuldade muito grande de inspirar suas cash mentais, de passar a enxergar, estar aberto a novas ideias, passar a se questionar as verdades que a gente acredita. Isso sou eu, isso é você, todo mundo tem esse grande desafio. Então, é algo que a gente precisa estar ciente, que esse é um viés que a gente sofre e a gente tem dificuldade de se questionar, de se abrir para ideias. Então, nessa quebra de dogmas do Rails 7 e do Rails 8, se apresenta o quê? Um prop shaft, uma grande quebra de dogma de, cara, a gente não precisa de bundler. E o que são bundlers? São ferramentas que vão pegar, por exemplo, o seu JavaScript, seus, sei lá, 10, 20, 30, 100 arquivos de JavaScript, vai transformar isso tudo num grande e único JavaScript e vai distribuir para o navegador. Então, isso um dia foi verdade quando a gente vivia no reino do HTTP 1. No HTTP 1, ele só conseguia baixar 4 arquivos ao mesmo tempo. Se você tivesse 40 arquivos, ia demorar muito, sua página não ia carregar. E sabe quem foi o primeiro framework a levantar a mão e dizer, cara, a gente precisa de bundler, precisa botar bundler em todos os arquivos, precisa ser fácil? Foi o Rails. O Rails foi quem popularizou bundlers na antiguidade. E o que é que ele está fazendo agora? Dizendo, pessoal, a gente não precisa disso. Pessoal, atenção, a HTTP 2 está aí. Ele consegue fazer conexões em paralelo. Você, talvez, não precise mais do bundler. Você provavelmente não precisa mais desse bundler porque o browser já está resolvendo isso para você. E agora, se está tendo um hate, as pessoas dizendo, cara, não, é impossível, a gente tem que ter bundler e o desafio é fazer bundlers cada vez mais rápidos e aqui eu estou ganhando 100 milissegundos nesse e naquele outro, mas, cara, provavelmente, a maioria das pessoas não precisa desse bundling porque a gente tem o HTTP multiplexing. Indo além, com o Import Maps a gente consegue usar pacotes que estão lá publicados no NPM sem precisar de Node at all. Você simplesmente dá um PIN, Import Maps PIN, minha biblioteca favorita. Ela está lá disponível para você. Não está 100% ainda, mas, cara, muita coisa você consegue fazer. E não é um ou outro, pessoal. Você pode brincar com os dois. Você pode ter um projeto que tem Import Maps junto com arquivos de JavaScript que você está usando lá o seu Node para, enfim, usar lá o seu NPM ou o que quer que você seja para criar o Bundler e misturar as duas coisas. Então, você já consegue trabalhar com esses dois mundos. qual a vantagem de você ter todos os arquivos separados, seus 100 arquivos separados sendo baixados de forma isolada? Cash. Hoje, se você faz um Bundling dos 100 arquivos, você mudou um ponto e vírgula, o browser vai invalidar aquele arquivo todo e vai obrigar seu navegador a baixar tudo novamente. Se você tem 100 arquivos individuais, ele vai simplesmente atualizar só o que ele precisa. É claro que se você juntar todos os 100 arquivos, você vai ter uma oportunidade de os algoritmos de compressão vão funcionar muito melhores. Então, esse arquivo vai estar um percentual menor. Então, a primeira vez que você baixar esse arquivo, você vai, enfim, ser mais rápido. Mas, cara, talvez, provavelmente, não é dessa otimização que você precisa. Além disso, a gente tem alternativas de não usar a JS Bundling, usar a JS Bundling com a Jenova ou, no meu caso, continuar, no seu caso, usar TypeScript, o que você quiser, tudo integrado a esse ambiente novo. CSS Bundling é para você usar o seu tailwind, que é tão importante para mim e que eu faço questão de usar. Mas, tudo isso, pessoal, como alternativa para que a gente não precise fazer um doutorado em pacotes NPM para você conseguir ter seu front-end aparecendo na sua tela. Se tem alguém aqui que fez a atualização do Rails 6 para o Rails 7 e migou para o prop shaft e removeu o webpacker, essa pessoa sabe muito bem do que eu estou falando, porque eu passei por isso. Se vocês quiserem, a gente pode até pegar uma salinha ali para, enfim, compartilhar, chorar junto, todo esse processo traumático que pode ter acontecido na vida de vários de vocês. A outra grande cache mental que foi inspirada recentemente é de que a gente precisa de um banco em memória. Banco em memória são extremamente rápidos. O disco tem ordens de magnitude mais lento, então você vai precisar de um banco em memória. O Rails chega e diz, não, você tem alternativas aqui em disco, daí o nome solid. são os três projetos solid do Rails, o SolidQ para você rodar seus jobs, o SolidCable para você conectar nos seus action cables da vida, nos seus websockets e o SolidCache. Eu estou usando todos eles em produção, matei o meu Redis e estou muito feliz com isso. Por quê? Porque quando banco em memória foi introduzido no desenvolvimento web, a gente estava falando de uma taxa de transmissão de 100 megabytes por segundo. Hoje, esses bancos já estão duas ordens de grandeza mais rápida. Então, o que era uma verdade lá atrás, pessoal, hoje não é mais verdade. Talvez você tenha uma arquitetura específica que você, enfim, precisa de todos os mecanismos lá do Redis para, enfim, fazer algo muito específico, mas não é a realidade de 98%, 99% dos projetos. E esse caminho sem Redis, sem uma aplicação separada, sem uma imagem separada, é o quê? Simplicidade. A gente andou em direção ao progresso e a gente conseguiu chegar em uma etapa de simplicidade. O outro grande dogma aqui que eu quero ajudar vocês para quebrar é SPA para uma boa UX. Quantas vezes vocês não já ouviram isso, sabe? Não, Rails Backend jamais, é horrível, não tem uma boa usabilidade, uma user experience de verdade só com SPAs. E, por muito tempo, eu acredito que isso foi verdade, tá? Eu usei, eu adoro React, usava React, GraphQL, gosto muito, mas, cara, não é mais uma decisão automática. Você tem alternativas e que alternativas são essas, tá, pessoal? É o server assigned rendering que, até dentro da comunidade Node, a gente está olhando e está se perguntando, meu Deus, o futuro, dentro e dizendo, o futuro é server assigned rendering. E, pessoal, quem há 20 anos faz server assigned rendering? É a gente. Então, você acha que é mais fácil pegar algo que foi construído pensando no SPA e tentar dar um jeitinho de jogar ele para o servidor e fazer funcionar ou voltar lá para a idade antiga e dizer, hum, que coisa interessante, que ideia sensacional, server assigned rendering. E isso é muito legal, isso não é um movimento do Rails, né? Isso é um movimento da web como um todo, tipo, Node está fazendo isso, Lavarel, enfim, várias linguagens estão fazendo isso. E o que é legal, pessoal, é que você faz coisas impressionantes. Há pouco tempo atrás, isso seria impossível, mas isso aqui é feito usando Turbo 8, é feito em server assigned rendering e você vê que não falta uma boa use experience aí. Então, eu decidi como empresa migrar, sair do React e ir para Hotwire e comecei esse projeto em abril, logo depois da Tropical e tenho feito isso na minha empresa. Como eu falei para vocês, front-end, tipo, essa componentização, esses componentes que são bonitos é algo muito importante para mim. por isso, eu comecei a colaborar num projeto chamado RBUI, que tenta trazer essa ideia de componentização para as nossas aplicações Rubion Rails. então, a gente já tem 34 componentes criados, componentes extremamente complexos, como um combo box que eu passei acho que umas duas semanas e meia, tipo, só dormia, acordava e sonhava com combo box, porque não é só o visual, tá, pessoal? É preciso o visual, é preciso a implementação das regras de negócio de JavaScript que são extremamente complexas e é preciso que seja acessível. Então, quando você tenta fazer o seu combo box sozinho, provavelmente você vai abrir mão de uma dessas premissas. Não que eu tenha acertado tudo, mas é um código público, o pessoal vai lá e diz, pô, isso aqui está faltando, isso aqui está errado e a gente vai de forma coletiva conseguindo atingir nossos objetivos. Então, a gente não precisa mais estar reinventando nossa roda sozinho. Outra grande coisa que a gente tem aí é o SQLite, o SQLite pronto para produção. Todo mundo falava, SQLite não serve para produção, serve. Essa foi um tweet que foi bem interessante, eu acho que foi o meu tweet que, entre aspas, mais viralizou de um trecho de uma palestra quando o pessoal fala, o Stephen está falando que o SQLite no Rails é o primeiro framework que resolveu todos os problemas de concorrência que está mega fácil de usar SQLite em produção. Então, simplicidade. Você consegue rodar coisas em SQLite absurdas, você consegue chegar muito longe até você precisar mudar e ir para um banco. Então, com SQLite, sem o Redis, você consegue estar só um processo, só seu Puma fazendo tudo lá para você. Além disso, Kamal, que é uma alternativa a Kubernetes, eu tive a experiência de tentar entender Kubernetes, falhei miseravelmente. Então, graças a Deus surgem alternativas mais simples como o Kamal. E acho que do que está por ouvir, o que me deixou mais animado é o Active Record Search, que foi anunciado por Eus 8.1. E basicamente é uma alternativa ao Elastic Search, que foi outra coisa que eu também falhei miseravelmente tentando manter em produção. Fui para alternativas como o Mealy Search, Type Sense, que são legais, mas, cara, ter isso no Active Record ali, bonitinho, cheirosinho, pronto para usar, não vai ter preço. E tudo isso, pessoal, é com o objetivo de fazer uma compressão conceitual. Você pegar coisas que, enfim, são complexas e tentar reduzir as pequenas partes que estão lá dentro, sabe? Para quê? Quanto menos partes, menos óleo você precisa colocar, menos problemas isso tende a dar. E por que isso é importante, pessoal? Isso é importante principalmente para os desenvolvedores júniors. Como eu falei, hoje é praticamente impossível você conseguir rampar e ser um desenvolvedor full-tech em um tempo hábil. Por quê? Porque é tudo muito complexo. Então, todas essas compressões conceitual servem para diminuir o primeiro degrau, para que você consiga ter uma jornada mais linear, começar fazendo o seu blog de 15 minutos e aí você vai aprendendo até você chegar e virar um especialista em Kubernetes. Mas você consegue dar um passo de cada vez. E é isso que está acontecendo no Rails pelo mundo, uma redescoberta. Reddit, o pessoal perguntando o que tem de legal no Rails, com muita visualização. O Akita está voltando a falar muito sobre o Rails, dizendo quanto ele está feliz com essa nova versão do Rails. são conferências espalhadas pelo mundo inteiro, voltando, conferências muito fortes. São empresas sendo abertas aqui no Brasil, empresas recentes que usam o Ruby on Rails, assim como a minha própria empresa que está aí. E não são só essas empresas, pessoal. Esse site que acabou de ser lançado usa o Rails. Tem todas as empresas, todas as empresas não, mas um grupo muito grande de empresas usando o Rails pelo mundo. E é muito legal de ver que o Brasil está entre os países com o maior número de empresas aqui no website. E é essa provocação que eu quero deixar para vocês, pessoal. Em que idade vocês estão vivendo? Vocês estão vivendo ainda na idade média do Rails ou vocês já se tornaram renascentistas? Se vocês quiserem trilhar esse caminho do renascimento, convido todos vocês para a próxima edição do Tropical on Rails. Menos de 15 dias para a abertura de ingressos, não vacilem, se programem, comprem seus ingressos porque eu não sei quanto tempo vai durar. São 700 vagas, a gente quase dobrou o tamanho, mas, enfim, pode ser que não tenha ingresso para todo mundo. Obrigadão, pessoal. Estourei meu tempo aqui. Obrigado. Obrigado, Cid. Tem tempo para perguntar? Como é que é? Não? Alguém quer fazer alguma pergunta para o Cid? Galera, rapidinho aí. Então, uma pergunta? Cupom para... Muito bom dia, Cid. E obrigado por fazer a introdução da minha palestra também, porque você falou 50% do que eu ia falar. Obrigado aí. Valeu mesmo. A minha pergunta é qual foi a sua maior dificuldade para migrar para o PropShaft? porque eu também perdi alguns fios de cabelo para fazer essa transição. Cara, foram inúmeras. Eu acho que é uma migração muito grande porque não é só o PropShaft. Você está lá no Webpacker, a Jam, que depende do Webpack. e aí essa configuração é muito chata. Eu passei muito tempo sem conseguir atualizar as versões do Webpacker porque mudou alguma coisa no Webpack. Então, era, cara, era caótico. Então, foram... Eu acho que foi mais esse desafio de atualizar o Webpacker para funcionar com a versão nova do Webpack para depois ir tirando aos poucos, sabe? Tirando o Webpacker e botando o PropShaft para ir migrar para o ESBuild e acertar a configuração do ESBuild de como ele vai gerar o asset do digested passar a funcionar. Na época, isso não estava tão bem documentado. ainda tinha uns bugs mas quem fez o PropShaft, um das pessoas responsáveis foi o Breno Gazola que palestrou nesse ano no Tropical e está lá no grupo do WhatsApp. Então, era com ele que eu ia lá chorar minhas pitangas e pedir arrego e aí aos pouquinhos a gente foi conseguindo mas foi traumático. Graças a Deus hoje é muito mais simples. O ESBuild já resolve tudo e o Rayus simplesmente o PropShaft toma uma postura e dizer é o front, o front gera, ele só bota nessa pasta e daqui eu assumo. Então, as coisas estão mais compartimentadas, cada um fazendo o seu e não assumindo coisas demais de um projeto para o outro e tendo essa dificuldade de fazer uma versão funcionar com a outra. Acho que é isso, até pelo horário. Cirdes, muito obrigado, velho. Valeu mesmo. Galera, salva de palmas aí para o Cirdes. Aplausos. 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 Aplausos.